Como é que foi os resultados, né? Tá aí, ó, então vamos lá, pode abrir pra nós a tela inteira, obrigado, Lucas. Tá aí, Bajas Negri, então, rumo ao segundo turno, com 35,78% dos votos, isso dá uma totalidade de 73.075 votos. Já o Bajas PSDB, né? Já o Elinho Zanata, PSD, rumo ao segundo turno também, com 26,59% dos votos, 54.298. Olha, é uma diferença, essa diferença é pouca, não é muita não, hein? Não é muita não. Então, esse foi o resultado, né? Vai ter segundo turno, obviamente. Agora, o que fica a pergunta pra nós, né? Acho que a gente não tá em casa, tá perguntando, né? Quem vai apoiar quem? Quem vai apoiar aqui? Nós temos aí, Paulo Campos, temos a Bebel, temos o Madureira. Quem que eles vão apoiar? E o Luciano, né? Prefeito hoje, prefeito hoje da cidade de Piracicaba. Quem que vai apoiar? Que agora começa, obviamente, quem tá... Tem gente que não vai apoiar ninguém, né? Isso é óbvio, tem candidato aí que perdeu as eleições que não vai apoiar ninguém, creio eu. Mas acho que a maioria vai apoiar. Agora, precisamos saber quem vai apoiar quem. Essa é a pergunta que fica, né, gente? Quem vai apoiar quem? Quem vai apoiar o Elio Zanata? Quem vai apoiar o Bajas Negri? Vai ser fundamental, né? Agora, os apoios, as coligações, né? Enfim, é muito importante que essa diferença entre Bajas e Elinho, ela não é muito não. Ela não é muito não, né? 10% pode ser recuperado através aí dos apoios, né? Temos Paulo Campos, temos a Bebel, temos o Madureira que ficou em terceiro e temos o atual prefeito, o Luciano Almeida. Vamos ver, né? A gente vai estar acompanhando, são 15 dias agora, 15 dias para o segundo turno. Vamos comparecer às urnas também para votar e escolher, né? Quem será o prefeito. Sei que está em casa, né? Tem essa... é obrigação, mas é a cidadania, né? O papel do cidadão é escolher quem vai estar à frente da cidade durante 4 anos. E aí, a escolha é de cada um. Voto secreto, né? E é cada um que vai escolher aí quem será o próximo prefeito aqui durante 4 anos da cidade de Piracicaba. Vamos falar então dos vereadores que foram eleitos aqui em Piracicaba, né? Nessa eleição de 2024. Temos aí doutor Ari Pedroso, também reeleito, Cássio Falapira, André Bandeira, Rafael Boé, Vagnão, Renan Paz, Alessandra Bellucci, Rélisson Rezende, Bertaia, Paulo Henrique, Pedro Kawai, Gustavo Pompeu, Raide Almeida, Silvia Mandato Coletivo, Laércio Trevisan Júnior, Tiago Ribeiro, Odair Melo, Felipe Gema, Paraná, Dr. Marco Richeiro, Fábio Silva, Fabrício Polese e Joseph Borges. Tá, então os vereadores que vão assumir dia 1º de janeiro, assim como o futuro prefeito da cidade de Piracicaba. São Pedro também vai para o segundo turno, né? Eu fiquei sabendo. Não, São Pedro não vai para o segundo turno. São Pedro foi reeleito o Tiago Silva. O Tiago Silva foi reeleito novamente prefeito da cidade de São Pedro, né? Eu vi a Câmara de Vereadores aí. Muitos candidatos tivemos como vereador, né? Essa eleição teve aí, acho que mais uma vez, o recorde de candidatos. Poucas mulheres, poucas mulheres, deveriam ter muito mais mulheres, né? Se candidatando a vereadora, mas já está definido então o cenário de vereadores. Agora o que precisa ser definido nesses 15 dias é justamente aí para prefeito, né? Entre os dois candidatos aqui de Piracicaba. Obviamente que conta aí, vai contar tudo, né? Eu falei do apoio dos candidatos que não foram para o segundo turno, mas conta apoio do governador, de outros deputados, né? Tudo isso vai contar, tudo isso vai contar nesses 15 dias aí para os dois candidatos aí que ficaram, né? Provavelmente a IPTV vai organizar, creio eu que vai organizar mais um debate aí entre os dois candidatos, assim como ele fez em outras cidades também, né? Nós aqui não, nós não vamos fazer debate. Nós vamos só acompanhar todo esse decorrer aí. Você vai poder também, claro, acompanhar toda a propaganda eleitoral, né? Que é muito importante você que está em casa acompanhar, viu? A propaganda eleitoral, para entender, né? Para compreender quais são os planos, as propostas e através da campanha eleitoral obrigatória gratuita na TV que você acompanha. Muito bem! Muito bem!